Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente aleatório E olha só onde é que eu tô, no meio do nada, a Jonathan me largou aqui com a Ranger pra poder ajudar eles numa missão E eu tô assustada gente, porque eu não sei aonde que eu vou parar, porque cara, isso daqui eu vou abrir o vídeo pra mostrar pra vocês Cara, isso daqui é assustador, porque tipo, eu não sei nem pra que lado que eu vou, agora eu vou pra esquerda, eu vou pra direita Aqui tem uma linha do trem, ele falou alguma coisa dessa linha do trem Só que assim galera, se você não é inscrito nesse canal, já vai lá e se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações Me segue aqui no Instagram pra ficar sabendo de tudo muito antes E eu acho que ele falou pra mim, a trilha do trem e reto, então eu vou reto, passar pelo trem, ai meu Deus, pela trilha do trem e vou reto Eu acredito que seja esse o caminho, eu acho, eu tenho que encontrar os trens abandonados, só isso que eu preciso fazer Então, vou posicionar a câmera aqui e vamos acompanhar essa trilha de Ranger Primeira trilha de Ranger, vocês faz tempo que estavam pedindo isso, então bora lá Aí ó galera, essa é a primeira trilha de Ranger Eu espero que a imagem fique boa, que como eu já falei pra vocês, eu não tenho experiência em gravar sozinha Eu não sei como é que tá ficando, eu não faço ideia Ó, eu acho que eu não posso vir pra cá, eu tenho que vir reto Acho que eu tenho que acompanhar a trilha do trem Né, ó, eu tava indo pra lá Mas eu acho que eu tenho que vir pra cá Acho que é toda a vida reto, eu tô indo pro outro lado Meu cara, eu não posso me perder, eu só sei que eu tenho que achar os trens abandonados Nossa, aqui tem um poção, nossa, se eu passar com a camioneta aqui o Jornal também mata, né Mas dá vontade de passar nesse barro Só pra ver o estrago Mas eu tenho que acompanhar a trilha do trem Galera, nossa, que cheiro de esterco Cara, isso daqui não é... Eu vou vomitar Isso daqui não é barro Isso daqui é esterco Gente, olha aqui Isso daqui é um rio de esterco Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, Jesus Galera do céu Vou ter que botar no 4x4 Meu Deus Meu Deus, tá botando esterco por tudo Galera do céu, deu ruim Meu Deus, vou tentar botar o celular aqui Vou tentar botar no 4x4 Pra sair daqui Porque galera, sério Meu, cara, eu vou esterco pra tudo quanto é lado Que nojo Ai, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo, que nojo Eu enchei a caminhoneta de esterco Ai, eu vou morrer aqui dentro Ai, socorro Ai, socorro, meu pai Eu enchei a caminhoneta de esterco Olha isso aqui Meu, lá atrás os vidros estavam abertos Gente do céu Eu não acredito que eu fiz isso Eu vou desligar o carro Ai, meu Deus Como é que eu vou mexer aqui? Ai, tem esterco em mim Ai, tem esterco em mim Ai, tem esterco em mim Ai, que lindo Eu trouxe o papel higiênico Ai, eu vou guardar aquela câmera aqui Ai, meu Deus Que isso grave pra vocês Jesus amado Jesus amado Gente do céu Eu enchi a caminhoneta de esterco O Jonathan vai comer o meu fígado Nossa senhora Meu pai amado Um balde de esterco Cara, eu enchi a caminhoneta de esterco Olha aqui Eu tomei um baio de esterco Ai, que nojo Ai, que nojo Que nojo Ai, gente Você não tem noção do fedor O Jonathan vai me matar Que eu enchi a caminhoneta de esterco Sério, gente Meu Deus do céu Eu vou sair pra tentar mostrar pra vocês Nossa, ele vai querer o meu rim O meu fígado Meu Deus Puta que pariu Nossa, o Jonathan vai querer o meu fígado O meu rim Galera do céu Olha a bosta Meu Deus do céu Olha isso aqui Meu, o Jonathan vai me matar Eu literalmente patinei no esterco Patinei no esterco A linha do trem é pra cá, galera Eu acho que eu não vim no bagulho certo Cara, eu acho que eu me perdi Aqui dá choque, não? Sério, pra eu ir reto Eu tô indo reto Meu Deus Meu Deus Ai, meu Deus Ainda quase caí Sério, galera Agora eu tô assustada Não sei se eu vim pro lado certo Sei que eu passei no bagulho Agora tá me dando vontade de fazer xixi Ai, só pra variar Eu vou parar de gravar Pra poder fazer xixi, gente Bom, galera Fiz meu xixi Que eu tava apertado O que eu vou fazer? Nossa, tá um fedor Insuportável Eu vou tentar limpar um pouquinho Pelo menos aqui na janela Pro Jonathan não pirar comigo Porque ele vai pirar Sério Ele vai pirar demais Ah, não, mandei me deixar sozinha Caraca Olha isso aqui Olha isso aqui Meu, ele vai me matar Ainda bem que não vou lá pra dentro Sério Sério Eu não sei nem se eu tô gravando direito, gente O papel é Eu acho que não vou lá pra dentro Não, lá pra dentro não vou Então o que eu vou fazer, galera? Consegui limpar um pouco aqui Vou limpar mais um pouquinho aqui, ó Vou seguir reto Pra ver se eu acho esse estranho abandonado Se eu não achar, eu volto O foda é que eu vou ter que passar pelo esterco de novo Nossa, o Jonathan vai querer meu fígado, cara Quando ele vê o que eu fiz Olha o tanto de esterco nessa caminhoneta E pra lavar isso agora E pra tirar isso da caminhoneta Vou até lá pra cima, será? Não Mas aqui, olha Cara, fudeu Eu vou seguir um pouco mais reto Vamos ver se eu acho esse estranho abandonado E seja o que Deus quiser, né? Que o Jonathan vai querer o meu fígado Isso é fato Eu tô fudida Vou tentar achar eles Né? Sei que deve estar meio estranho pra vocês aí A imagem não deve estar muito boa, gente Espero que esteja gravando E eu vou tentar seguir reto Pra ver se eu acho eles Vou fechar aquele vidro de lá Será que era pra eu vir reto Que eu ia dar numa ponte Só que, gente Eu não tô mais vendo a trilha do trem Sério? Eu acho que era pro outro lado, cara Acho que não era pra cá O pior, sabe o que que é? O pior é encontrar alguém Ó, tô me ligando Porra, tem chamada aqui Oi, amor Oi? Eu não sei Eu passei a trilha do trem E vim reto Tô descendo aqui Passei por um esterco É por aqui? Tá aqui não, é a perna Já tem um trem Tá Eu passei pela linha do trem ali Então você passou e vem Vem encostando a hora Que você entra lá no esterco Vou voltar Tô andando pelo lado da plantação Tô tentando dar ré Só que Tá, vou tentar sair daqui Tô tentando Não sei como é que eu vou sair daqui agora de ré Só que como é que eu vou fazer a ré aqui agora? Tá, vou tentar, beleza É, galera, deu ruim Vou tentar fazer a volta aqui sozinha Ai, meu Deus, tô nervosa demais Sério, como é que eu vou fazer a volta aqui? Vou ficar mais pra frente e fazer a volta Sabe como é que eu vou fazer a volta aqui? Vou tentar ir de ré Foda-se Isso aqui é foda Eu tenho que passar pelo esterco lá de ré Aqui não tem como fazer a volta Como é que eu vou fazer a volta aqui, meu Deus A câmera caiu Galera Vou tentar gravar de algum jeito pra vocês esse bió Mas vamos lá Não sei como é que eu vou fazer a volta aqui Sério Eu tô na plantação Como é que eu vou fazer a ré aqui? Como é que eu vou fazer a ré nesse mato? Tô fudida O pior é ter que passar por aquele esterco de volta Acho que aqui eu consigo fazer a ré Será que aqui não é mais baixinho? Aqui é mais baixinho Aqui acho que eu consigo fazer a ré Lá eu tava no morrinho Tem que cuidar pra não bater Acho que agora eu consegui Galera, a gravação vai ficar uma bosta Mas eu acho que agora eu consegui fazer a volta No lugar que era mais baixo E eu vou ter que passar no 4x4 Meu Deus E eu vou ter que passar no 4x4 de novo no esterco Agora eu vou fechar o vidro, né? Óbvio Já tô no 4x4 Ih, seja que Deus Ah, deixa eu fechar o vidro lá de trás O vidro lá de trás tá aberto Pronto, fechei o vidro lá de trás Na verdade, tem que passar pelo esterco de novo Vou passar bem pelo cantinho Eu não sei como é que tá a imagem pra vocês Vou tentar pegar aqui, ó Vou tentar passar aqui pelo Pelo cantinho do esterco aqui, ó Pra arranhar Mas é o único jeito, galera Isso aqui tudo é esterco, tá? Passei pelo esterco Literalmente Eu vim por onde ele falou Aí agora ele falou que eu tava errada Falou, segue Só que era pela esquerda Ele não falou esquerda pra mim Pra ele, direita, esquerda, esquerda e direita? Nunca vi, cara Meu, agora vambora Nossa senhora O carro tá fedendo O Jonathan vai me matar Literalmente Quando ele vê esse vídeo Então, galera Vou ver se eu acho eles aqui É nóis, valeu Esse vídeo vai ficar gigantesco Agora eu vou passar pela linha De novo Que ele falou E vou tentar seguir Por onde ele disse agora Pela esquerda Então, beleza Vamos tentar ir pela esquerda E aí E aí E aí E aí E aí